Bom dia pessoal, tá vendo isso aqui ó, que tá descendo esse córregozinho aqui ó, aproveitando aqui o sol que tá saindo hoje ó, você lembra que a gente colocou um vídeo aí do gado entrando aqui no piquete, observa onde escorre a água, como é que o capim tá ó, capim tá verdinho, para ter um sereno bom hoje é que o sol aqui tá violento, olha o restante, tá vendo, esse aqui é um braquiara, veja a diferença onde a água chega, verdinho e a água não chega, essa é a diferença, esse sereninho aqui deu para aliviar a temperatura que o negócio aqui tá pegando viu, vou mostrar o pasto aí na frente, a outra, tá vendo, seco seco seco, tá lá em cima, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, tem uns cavalos ali em cima no pasto lá, olha lá em cima como tá, tá vendo, seco seco seco, então se você puder realmente fazer um piquete, se você tiver fazendo irrigada, a diferença é estúpida, vou filmar bem de perto para você ver ó, quando a água tá chegando aqui ó, a ponta de capim, vou mostrar lá em cima o piquete, a gente mostrou aí no vídeo ó, então é isso aí pessoal tá, essa diferença entre uma área irrigada e uma área não irrigada, é como eu vejo vários vídeos aí do pessoal colocando as questões aí do capiaçu, dá uma virada aqui, vou mostrar aqui a área, principalmente a questão do capiaçu, tem que ser irrigado, com outras pastagens aí, é uma diferença enorme realmente, futuramente a gente pensa em realmente fazer um, bater uma água aí pelo menos duas, três vezes na semana aí já é o suficiente para o capim segurar e você garantir sua proteína para o seu animal aí, tá bom pessoal? Sérgio Velha aí, ele vai falar depois sobre essa questão aí do somente manejo de pasto para vocês, né, ele sabe muito mais do que eu aí, mas realmente uma área irrigada é outra coisa, um grande abraço aí pessoal, até o próximo vídeo aí, aproveitar aqui e mostrar como que tá só, aqui tá saindo, só tá acabando isso aqui agora, diretamente aqui da fazenda Tiririca, Conde Bahia no Maré. Conde Bahia no Maré. Tchau. Tchau.